Muita gente sofre com a prisão de ventre. Se você está nesse grupo, então preste atenção à dica da nutricionista Nissimeli Donato. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui na cozinha e vamos aprender o modo de preparo do coquetel Lachante. Então vocês vão precisar dos seguintes ingredientes. Primeiro, uma fatia de mamão papaya, tá? Um copo de suco de uma laranja sem coar para manter as fibras e a pectina. Aveia em flocos. Não vale aveia fina, né? Tem que ser em flocos grossos, flocos grandes. O mel para dar um sabor, o mel de abelha. A ameixa. A ameixa nós colocamos três ameixas em calda, em dois dedos de água no dia anterior. E tiramos o caroço para utilizar no nosso coquetel Lachante e água também. Tá bem? Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o mamão primeiro, meio mamão, no liquidificador. Vai tudo para o liquidificador. Meio mamão. O copo de suco da laranja 5A. Lembrando da pectina, que é a fibra mais importante da laranja. Uma colher de sopa de aveia em flocos. Uma colher cheia, tá? O mel também. O mel é a gosto. Agora lembrando que é calórico. Então a gente coloca uma colher de mel. Mas quem gosta de muito doce, coloca um pouco mais. A ameixa sem caroço, do dia anterior, que nós já colocamos de molho. Colocamos as três ameixas. E a água da ameixa. Ficou lá no molho. Essa aqui é a quantidade de porção para uma pessoa, tá? Pode ser substituído pelo café da manhã por conta da quantidade calórica. E aí é só bater por mais ou menos 10 segundos. Aqui você vê a consistência, uma consistência pastosa. Não é muito líquido, também não é tão grosso. E aí é só se deliciar com o seu coquetel laxante. E sucesso aí na sua receita. E aí